Boa tarde Felipe, Rodrigo Goulart da Rádio Chapecó, eu gostaria que você fizesse uma avaliação desse jogo, mais uma vitória, Chapecó esse com 100% de aproveitamento no campeonato, também sobre o desgaste da equipe, time jogou na quinta, teve que viajar, deitar já ir para Criciúma, jogo já neste domingo, gostaria que você falasse sobre estas situações. Boa noite Rodrigo, uma vitória muito importante, são mais 3 pontos, são 6 pontos como tu salientou nessa viagem, o desgaste muito grande entre uma partida e outra, por isso a importância desse planejamento, dessa rodagem dos jogadores que estamos conseguindo fazer, ainda dando ênfase nesse planejamento integrado, com os meninos jogando desde o começo, hoje mais uma vez 7 meninos começaram a partida, oriundos da base, muito importante para o nosso planejamento e aí a cada jogo a gente vai avaliando, caso a caso, avaliando os desgastes junto com o departamento de fisiologia, junto com a comissão e a gente mais uma vez teve êxito na estratégia, muito feliz também pelo estudo que fizemos da equipe do Criciúma, encaixou com aquilo que nós estávamos esperando, a meninada conseguiu corresponder e mais uma vez a gente sai feliz pelos 3 pontos e a gente dedica ao nosso torcedor mais essa vitória. Boa noite Felipe Matos, Ederson da Conda FM e também da Sonora no Lance, hoje a equipe conquistou mais 3 pontos, aliás foram 6 pontos conquistados nessa viagem que começou em Itajaí e termina nesse domingo aqui em Criciúma. Foram 3 jogos fora de casa e 100% de aproveitamento principalmente utilizando os garotos. Que avaliação dá para se fazer desse trabalho, dessa inclusão dos garotos, já que a gente pode perceber que os mais experientes vão aparecendo a cada momento, aparecendo ainda mais a cada instante e devem nos próximos jogos já também entrar na equipe da Chapecoense. Que avaliação dá para se fazer dessa participação dos garotos e qual é a programação de inclusão dos demais jogadores que estão fora? Muito feliz, é uma avaliação muito positiva do nosso trabalho ter aqui. A participação dos meninos é tão positiva e tão exitosa devido a confiança que eles receberam da diretoria por esse planejamento integrado e entenderam que era a forma ideal para começar o campeonato catarinense. Pela confiança do professor Humberto, confiança da comissão técnica salientando a importância deles nesse processo, que é importante os meninos conseguirem já participar juntamente com alguns casos dos já mais experientes que estão fazendo parte do elenco e entrando em algumas partidas. É uma avaliação muito positiva, como tu salientou, são três jogos fora de casa, mesmo o que foi mando nosso, jogamos em Itajaí, são nove pontos, muito feliz pela entrega dos meninos, eles já demonstram que tem qualidade, competência, atitude para estar representando as coisas do Chapecoense sempre que eles forem chamados e tenho certeza que eu como treinador de sub-20, o meu papel é continuar produzindo cada vez mais atletas no departamento de base para estar formando atletas também para o mercado, mas principalmente para a nossa equipe profissional. Felipe, tudo bem? Ranjog Norinho do Canal Mais Esportes da Rádio Oeste Capital FM. Parabéns pela vitória, pelos seis pontos, esses dois jogos longe de Chapecó. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a escalação inicial, porque a opção do Alan Santos e também do Mike, tanto no meio de campo quanto no ataque. E também gostaria que você falasse sobre o João Paulo, um goleiro que se destaca no início dessa temporada, inclusive hoje defender o pênalti. A nossa escalação está definida já dentro do nosso planejamento, junto com o departamento de fisiologia, avaliando caso a caso os desgastes, as trocas que a gente consegue fazer para poder fazer essa mescla daqueles mais experientes também com os meninos que a gente está conseguindo promover. Hoje muito feliz também pela estreia de Lohan e Juan, dois meninos de 2002, que tiveram a oportunidade de jogar um jogo profissional. Eles se juntam aos demais que já tiveram essa oportunidade, como no jogo passado o Mancha e o Rafael. Também a gente está nesse planejamento, acreditando que daqui para frente, agora tendo um pouquinho mais de tempo, uma semana cheia para trabalhar, vamos a partir de amanhã sentar, conversar, chegando em Chapecó, definir mais uma vez como vai ser para jogar com o Tom Juventus no domingo que vem, e aí já dentro de casa, na Arena Condá. Estamos muito felizes pela entrega dos meninos. Queria aqui agora parabenizar os atletas pela partida e mais uma vez agradecer. Agradecer os atletas pela entrega, agradecer a diretoria pela confiança nos jogadores, também no meu trabalho. Mais uma vez agradecer o professor Humberto pela confiança, pela oportunidade e eu me sinto muito feliz de estar podendo contribuir, já com tão pouco tempo de casa aqui em Chapecó, poder fazer esse trabalho integrado. Estou muito feliz pela minha participação e com os resultados obtidos até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí